Olá, eu sou a Marcela Franco e convido você a participar da próxima sessão da Câmara de Jundiaí que acontece nesta terça-feira, 27 de junho, a partir das 9 horas, aqui no Plenário da Casa. Você pode ver presencialmente ou acompanhar a sessão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. Entre os projetos que serão discutidos, temos o projeto de lei do vereador Roberto Conde, que institui a campanha de prevenção da exposição indevida ao sol. E o projeto de lei dos vereadores Rogério Ricardo da Silva e do presidente da Casa, vereador Antônio Carlos Albino, que inclui no calendário municipal de eventos a festa Julina de Jundiaí. A pauta conta com quatro moções, entre elas a do vereador Dica Chiquichique, de apoio ao projeto de lei federal, que inclui a educação política e direito ao cidadão, como componente curricular obrigatório do ensino fundamental e do ensino médio. E a moção do vereador Valfreitas, de apoio à promulgação da lei federal, que dispõe sobre a realização de exames ingestantes. Eu conto com essa presença. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!